e traz dados preocupantes. O material aponta que quase 15 mil pessoas vivem nas ruas do nosso estado. As informações foram obtidas por meio de um questionário eletrônico distribuído pelo MP. Então eu vou chamar a repórter Cris Viegas, que vai ampliar as informações desse levantamento, né Cris, que foi divulgado hoje. Então a gente está trazendo em primeira mão aqui também no Conexão. Queria que você trouxesse os dados que estão nesse levantamento. Muito boa tarde, Cris. Bem-vinda. Boa tarde, Bruna. Para você, para todos que estão conosco. Então esses dados foram divulgados hoje, como você disse, Bruna, e eles revelaram alguns problemas bem importantes. Entre esses problemas, a falta de acesso à alimentação, falta de abrigos e também serviços de saúde ineficientes para atender essa população que se encontra em situação de vulnerabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, 76,65% dos municípios gaúchos responderam a esse questionário que foi elaborado pelo Ministério Público. E os resultados nos trouxeram este número. 14.829 pessoas vivem nas ruas aqui no Rio Grande do Sul. Esse número, Bruna, ele pode ser maior, porque a gente tem três cidades de médio porte e uma de grande porte que não responderam ao questionário. Essas cidades são Esteio, Parobé, Tramandaí e Viamão. Os maiores números de pessoas que se encontram nas ruas estão em Capão da Canoa, Gravataí, Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre e Pelotas. A maioria das abstenções se deu em municípios pequenos. Então, isso nos mostra que esses dados são bastante confiáveis e eles refletem, de fato, a realidade que a gente tem e também apontam quais são as políticas públicas que a gente precisa para atender as pessoas em situação de rua. Referente a crianças e adolescentes, infelizmente, um diagnóstico muito triste, viu, Bruna? 365 moram nas ruas e o maior volume está aqui, na capital gaúcha. O levantamento também nos aponta que 131 famílias vivem nas ruas, a maioria delas aqui em Porto Alegre, depois vem Santa Maria, depois Bento Gonçalves e, por último, Pelotas. 34,63% de todas essas pessoas se encontram nas ruas de modo sistemático e seguem nas ruas. E outras, 35% são itinerantes, aquelas pessoas que ficam um tempo no lugar, se deslocam para outro e a maioria também se concentra na região metropolitana aqui de Porto Alegre. 286 pessoas estão... 286 municípios, melhor dizendo, enviaram as respostas e informaram que não tem nenhuma pessoa em situação de rua, Bruna. Com relação ao acesso à alimentação, que é um direito fundamental, que está lá na nossa Constituição, 81,82% das cidades que têm pessoas em situação de rua ofertam serviço. Desses, mais de 49% da oferta se dá por meio de organizações da sociedade civil de forma sistemática. 34% de forma assistemática, o que revela essa insuficiência na oferta de alimentação por parte do Poder Público. E a gente tem, Bruna, aí um trechinho do que disse o coordenador do Centro Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público aqui do Estado, o Leonardo Menin. A gente vai ouvir um pouquinho do que ele diz a respeito dessa pesquisa que foi feita e divulgada hoje. Nem 20% dessa população tem um serviço de acolhimento institucional, nem mesmo albergues para pernoitar. Promotor de justiça que, com acesso a esses dados, consegue identificar, por exemplo, as violações de direitos. Então, é um instrumento que nós consideramos poderoso para a atuação do promotor de justiça que queira atuar na garantia dos direitos humanos e da cidadania. A Cris vai voltar aqui. Cris, eu queria fazer uma pergunta para você, Cris. Cris vai restabelecer o contato com a gente aí? A gente consegue voltar com a Cris? Oi, Cris. Cris, queria te perguntar o seguinte. Você falou a seguinte informação. Acho que é 286 municípios, se eu não estou enganada, responderam o questionário dizendo que não tinham moradores de rua. Quer dizer, em mais de 200 cidades, a gente não tem moradores de rua. Vamos lá. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. É isso, Cris? Me ajuda? Mais ou menos isso, né? Quer dizer, então, metade... Quatrocentos e sessenta e cinco. Quatrocentos e sessenta e cinco. Quer dizer, então, metade dos municípios não tem morador de rua? Cris, a gente conhece bem o interior do estado, a gente já trabalhou viajando muito pelo interior. Você acredita que esse número realmente reflete a realidade? Será que metade dos municípios não tem nenhum morador de rua? São dados aí que foram respondidos pelos municípios, nesse questionário elaborado pelo Ministério Público. Mas tem um detalhe, né, Bruna? Os municípios que tiveram abstenção, são esses que responderam que não tem moradores de rua, que não tem pessoas nessas condições, são os municípios de menor porte, são municípios muito pequenos. Então, os resultados aí levantados pelo Ministério Público, eles são muito relevantes, né? Porque se são municípios muito pequenos, com uma população menor, né? Então, menos expressivas nesse contexto aí de todo o estado, digamos assim. E provavelmente, Cris, esse questionário foi respondido pela Prefeitura, acredito eu. Não sei se você tem essa informação à mão aí também, mas possivelmente foi a Prefeitura que respondeu esse questionário do Ministério Público. É, cada município então participou enviando aí os seus dados, né, para o Ministério Público. E agora, né, Bruna, com esses dados aí, o próprio Ministério Público tem base para atuar pela busca agora de políticas públicas que possam garantir os direitos aí aos cidadãos, às pessoas que se encontram nessas condições, né? A gente tem aí essa questão da alimentação, que é muito grave, né? E a gente está falando também de uma população aí de crianças, de adolescentes, é um número bastante grande, né? Concentrado na capital gaúcha. Então, é importante que isso tenha sido divulgado, que esses números sejam encarados com muita seriedade aí por todas as autoridades, e que essas políticas públicas, elas sejam implementadas e de forma rápida. A gente ainda tem toda a questão da enchente, que afetou muitas famílias, como a gente sabe, certamente influencia na situação, na condição de vida de muitas famílias, né? Embora, é importante a gente dizer, essa pesquisa foi feita antes ainda da enchente ter ocorrido aqui no Rio Grande do Sul, mas certamente, né? O empobrecimento das famílias, ele vai ser um resultado que a gente vai certamente ouvir mais adiante por conta aí de todas as perdas, né? Que as famílias tiveram com as cheias. Com certeza, Cris. Ele foi feito antes da enchente, foi divulgado apenas hoje, mas eu não tenho dúvidas que se ele fosse refeito nesse momento, esse número com certeza subiu, e muito possivelmente nessas cidades que até então responderam no questionário que não tinham moradores de rua. Muito possivelmente, se fosse refeito, estariam lá, sim, números de moradores de rua. Cris, obrigada, viu? Agradeço a tua participação.